Salve rapaziada, tudo certo aí na vida de vocês? Quarto episódio aqui da nossa saga Pokémon Gold Dessa vez a gente vai ter que enfrentar o ginásio de fantasma E eu peguei uns Pokémon novos, né? Como todo início ali de capítulo Vou mostrar pra vocês tudo que a gente progrediu até agora, tá? As coisas que eu fiz em offline Pra começar vai aparecer aí na tela a gravação que eu fiz do Pokémon Bug Contest Acho que é assim o nome Que consiste em quem pegar o melhor inseto ganha Eu fico em segundo mesmo pegando um Scyther Geralmente ele é o Pokémon que mais dá ponto Mas... ou pincer, né? Mas não deu pra vencer Dá pra fazer toda terça ou quinta Eu vou fazer na quinta, já que eu tô gravando esse vídeo na terça E aí eu tento pegar o piercing Não é muito difícil, é só você salvar antes E ficar persistindo até conseguir ele Mas foi bom que deu pra liberar minha Pokédex De Pokémon exclusivos, por exemplo A Bidrill, Weedle, Kakuna Não tem no Pokémon Gold Só se você fizer esse Bug Contest, né? Então deu pra alimentar ali a nossa Pokédex também, beleza? E aí nos outros dias eu sempre vou ficar lembrando Eu vou ficar pegando Venonete Esses outros Pokémon aí pra poder evoluir também, né? Eu não sei se dá pra pegar no futuro Tem também aqui Vou abrir aqui o site pra vocês Pra mostrar tudo que dá pra pegar Tá? No National Park Que é onde acontece, né? O Bug Contest A gente pegou aqui O Cirkin Ele é o Sunken, né? Ele é o único que dá pra pegar Lá no matinho e tal O resto aqui tudo a gente já tem, né? O Venonete é só no Crystal Mas dá pra pegar ele no evento, né? Tem também aqui na Rota 34 Que é a rota antes de chegar em Golden Road Que a gente consegue pegar drones A gente pegou o Abra A gente consegue... O que mais aqui? Pescando Pesquei o Crab Então a gente já tem um Crab no começo do jogo Interessante também Somente com a vara de pescar velha, né? A gente não tem as outras ainda Na árvore dá pra pegar o Execute Então eu peguei um também É um pouquinho difícil, mas é tranquilo Só fiquem atentos, tá, gente? Que a Box quando enche nessa versão Você tem que trocar ela Senão, se você for capturar um Pokémon Ele não vai pra tua Box Ele não deixa tu capturar, né? Não é igual hoje em dia que vai automático Então eu passei por isso Tive que tentar pegar o Execute duas vezes Aí na próxima rota Que é aquela mais lá de cima, né? Saindo de Golden Road A gente consegue... As Nidorina Os Nidoran, Macho e a Fêmea Acho que vai aparecer por aqui Eu tô na rota certa? Deixa eu ver se é essa mesmo É, essa aqui mesmo Ah, tá aqui Nidoran e Nidorina Mas lá pra frente A gente vai poder pegar o Growlithe Mas não é agora, né? É, de diferente aqui Só tô indo... Ah, tem o Yama, né? O Yama também foi difícil, cara 1% de chance de aparecer Imagina como era pegar a Shiny nessa época Ia ser difícil pra caramba Mas a gente tá com ele também, tá? Isso tudo eu vou mostrar aqui na nossa Box E aqui as conquistas que a gente já tem feito até agora, né? E no vídeo de hoje a gente vai ter que derrotar o Mori Que é o líder do próximo ginásio Tem que ser abaixo do level 25 Ou no 25, né? No modo 7 Que a gente já tá jogando desde sempre, né? Então... Partiu! Começar a nossa aventura aqui Ah, tem uns itens escondidos também, né? Deixa eu até liberar aqui a minha... A minha guia das Mogul Então, ó... Só pra mostrar pra vocês Agora que a gente tem um cut A gente vai ter que voltar lá em Violet City Pra pegar esse Hyper Potion E lá na Dark Cave A gente vai ter que pegar esse Elixir aqui, né? E aí depois é adiante Deixa eu botar aqui na Dark Cave Que ela é um pouco escondida, né? Partiu! Agora vai! Ah, deixa eu só mostrar aqui também É... Mostrar a nossa nova Box Com os novos Pokémon A Bedrill, Kakuna e Widow Eu registrei Mas no Bug Contest Só pode levar um Pokémon, tá? Então eles não vão estar aqui na minha Box Ó, tem o Yama Tem o Nidoran Tem o Drowns O Abra Eu depositei a Butterfree Eu pedi outro Não vou usar nesse episódio eles Tem o Execute E aí os outros insetos que eu peguei Eu não posso ter, tá? No episódio de hoje A gente tá com esses Pokémon aqui no nosso time Que é a Nidorina Vou usar o Crocona Tem o Scyther E o Fluffy Esse Sunker eu vou... Vou depositar, né? Que eu não vou usar ele O grande defeito dessa geração Nem tudo dá pra ser perfeito, né? É que simplesmente eles tornaram Algo muito raro Ou difícil de você conseguir as pedras Né? Pelo que eu me lembro É que é só no final do jogo Que dá pra pegar E acho que dá pra pegar Por premiações Também, alguma coisa assim Na rádio aqui do jogo Mas, cara É muito difícil Então Pra mim isso é um grande erro, cara Porque, tipo Evoluir Pokémon é uma coisa básica do jogo, né? Mas Enfim Não sei Eu não sei qual foi a pessoa Que programou isso aqui Que ficou muito ruim, né? Tanto que eles ajeitaram na versão remake E alguns NPCs te dão Essas pedras Se você Fizer algumas coisinhas e tal Ou Apenas pegar o telefone delas Mas aqui não tem, tá? Se você se confundir Muita gente fala assim Tem como pegar no Pokémon Gold Mas acho que a pessoa Tá se confundindo com a versão remake Essa versão aqui Acho que não dá, não Beleza Vou ter que responder um quiz aqui Pra poder ganhar o rádio E sim Dá pra ver o mapa no Pokégear, né? Não sei se eu vou entender todas aqui Mas, bora ver Nidorina só pode ser fêmea? Sim O que mais? Deixa eu me ajeitar na cadeira Acho que tá certo isso aqui, não? Não? Não é com a Apricorne que ele faz Pokébola? Ou tava escrito errado ali? Ah, não tem mistério Porque, tipo É... As perguntas não mudam Então, tipo, a gente já sabe Que aqui é assim E não precisa nem mais ler, né? Aqui é assim E aqui é assim de novo Aí, aqui já vai ser não É, eu acho que tá escrito errado ali Por isso que não é Sim, mas Capo não pode aprender nem o time Pelo menos nessa geração Isso aqui eu nunca entendo Mas vou dizer não Ok Acertamos todas E aí a gente ganha o Radio Card A gente pode escutar a musiquinha, né? Não é só pra musiquinha Isso aqui vai Vai nos servir no futuro Vai ser bem importante Mas, enfim Essa área aqui tá completada Depois tem o Bill Que a gente consegue pegar um Eevee, né? Mas isso eu vou fazer um pouco depois também Bom Agora que a gente pegou a Insignia Eu vou ter que pegar aqui O... Como é? O regador de planta Eu acho que é com essa moça aqui, não? Hoje a gente já conseguiu Eu acho que a gente já pegou, né? Ah, a gente já pegou o regador de planta A gente pega o que tem pra cá Alô Tem um carinho Acho que ele tá explicando sobre PP Up Ok Tá, aqui a gente já investigou Aqui tem a pista do metrô, né? Dá pra viajar de canto pra junto Beleza Vamos passar agora tudo O meu time aqui Eu vou deixar a Nidorina na frente Inclusive a gente vai evoluir ela hoje, tá? Por que eu escolhi a Nido Queen Em vez do Nido King? Por que a Nido Queen Ela Eles batem um pouco parecido Nido King bate mais forte Mas ele não é tão mais forte assim Mas a Nido Queen Ela é bem mais defensiva Então eu acho ela muito mais segura E já que a gente tá jogando o modo 7 Ela é muito mais segura pra entrar em campo Pra gente fazer trocas, entendeu? Então eu achei mais importante A gente conseguir ela aqui Eu só vou ter direito a uma Moonstone Por enquanto Ah, eu tenho que botar cut Alguém, né? Esqueci disso Posso botar no Scyther, né? Não tem problema Mas tiraria o que que é ataque dele? Não sei, velho Primeiro eu vou botar dig na Nidorina Ela ainda não pode aprender, né? Mas a Nido Queen eu creio que pode Mas enfim, quando ela puder a gente bota Deixa eu botar cut aqui no Scyther Tem tudo a ver com ele O Scyther que inclusive tem Fall Sweep Isso vai me ajudar a capturar outros Pokémon O Scyther não é muito a nossa estratégia de vencer o ginásio de hoje, tá? Mas ele tem Pursuit Pursuit pelo menos Dá super efeito no Gengar, né? Só que bate especial nessa época Todo golpe Dark bate especial nessa época Então não vai mudar muita coisa Eu deveria Tá com a Butterfree aqui pra botar esse Flash Mas eu vou botar no Fluff Aí lá no futuro a gente tira A gente remove o HM Porque Tira esse Grow aqui, né? Faz muita diferença Pronto Os HMs que eu vou precisar hoje, né? Te derruba aqui a arvorezinha Aqui vai ter mais treinadores pra fazer O episódio de hoje não vai ser muito longo Mas como a gente tem umas viagenzinhas Tem que voltar em cidades e tal A gente vai... Até que vai dar um tempinho, né? Mas não é muito longo esse episódio Porque não tem tanta coisa pra se fazer aqui na... Na próxima região Vai ter no futuro, né? Mas agora, agora não Esse Abra já tem Confusion? Acho que sim, né? Não, ele tem Flash Onde derruba? Boa Boa Dorina tem um HP meio alto também, cara A gente já tá com 60 Ali é um bom número pro level 20 Ok Um Poison Sing aqui Só pra não gastar Vai ter tanta batalha aqui também Eu gosto muito dessa parte do mapa desrotou Porque ele é meio interligado Então, tipo, dá pra você voltar pra cidades anteriores E fazer coisas que você não podia fazer antes Principalmente quando você pegar o surf Que é uma coisa que eu vou fazer Eu acho isso muito bom Isso é uma questão de level design E um level design interessante, entendeu? Bom, eu tô tomando uma surra desse cadáver Eu vou trocar pra Fluffy Porque Ela tem uma especial defesa Decente, né? Eu creio que a gente tanca aqui de boa Kinesis eu acho que é um golpe que nem existe mais, né? Tira cura-se Eu acho que foi deletado já pela Game Freak Nunca mais vi esse golpe Ou ninguém usa mesmo Porque, né? Hoje em dia não presta tanto Supimpa Mais um treinador derrotado Tem agora isso daqui Aqui nesse matinho de cima Eu acho que já aparece Growlithe Eu acho Porque o antes de chegar em Ecruteer Que eu sei que já aparece Só que, como eu falei pra vocês, né? As pedras evolutivas aqui são horríveis Então Não vai fazer muita diferença Aqui dá super efetivo Só que Poison Sing não dá nada de dano O legal é que nessa geração Golpe venenoso Ele sempre é físico, né? Então, por exemplo Se eu tiver um Sludge Ele vai ser físico Isso melhora um pouco a situação do Weezing De outros Pokémon venenosos Que aprendem esse golpe Que hoje em dia são especiais, né? Só que eles deram uma balanceada Hoje em dia a gente tem Poison Jab Gangshot O tipo venenoso Ele foi bastante bufado com o tempo Ok Ok Pronto Supimpa Vou passar pra cá agora E aqui que é o ponto Eu vou ter que salvar, tá, gente? Porque eu não posso perder esse Pokémon, né? Eu tenho que completar a Dex E ele é meio difícil de capturar Eu acho que eu tenho mais Great Balls aqui Mas não sei se vai ser suficiente Eu creio que a gente vai ter que dar uns Resets aqui Eu tenho Falso Sweep Mas se eu tomar um golpe de pedra Eu só caio, né? E nessa época eu não tinha Sturdy É, eu vou usar o Fluffy aqui Deixa eu salvar de novo Porque aí já fica o Fluffy na frente Porque eu tenho Thunder Wave Então Dá pra ficar dando um danozinho nele Eu posso testar também Pra ver se ele cai com um Thunder Punch Porque nesse Pokémon A especial defesa dele não é tão baixa, não A gente usa o Regador E aí ele se mexe Falou Não sou uma planta, não, cara Sou de pedra Eu perco pra água Sudowood é um Pokémon também Que eu gosto demais Procurem aqui no canal Tenho usando ele no competitivo Ficou bem da hora o time que eu fiz pra ele Mas infelizmente só deu pra usar naquela época Tá, vou dar um Thunder Punch Porque eu creio que esse bicho não cai, não É, chegarei perto Fica aí Agora eu vou dar um Seiko Pô, mas aí eu dou zero de dano Ele vai copiar o quê? Seiko Eu ligo Dá um Thunder Wave primeiro Nessa geração não errava, né Vou continuar dando Teiko Eu realmente quero pegar ele de primeira Sudowood eu pretendo usar Em alguma Algum momento aqui da nossa gameplay Eu pretendo usar ele, tá? Ele é um bom Pokémon dessa geração Acho que muita gente Nunca se importou tanto assim com ele Não sei Pelo menos no meu ciclo de amizades E várias pessoas que eu já vi jogar esse jogo Não liga muito pra Sudowood Mas Ele é forte Ele é fortinho E tem bons status E diferente da maioria dos Pokémon de pedra Que tem defesa e ataque alto Ele tem uma especial defesa bem ok Porque esses outros Pokémon Não tem especial defesa geralmente Então ele é bem completinho esse Pokémon Recomendo vocês usarem Eu sei que ele é mais lento e tal Mas Mesmo sendo lento Ele tanca bastante E bate forte pra caramba Bora ver se vai Uh Que isso, velho Cheitado de primeira Pronto Conseguimos um Sudowood Deixa eu mostrar os stats Do Sudowood Aqui pra vocês Espera lá Sudowood Só pra gente não ficar só falando né Vou botar aqui Aproveitar que eu tenho meu guia aqui O Sudowood Ele tem stats bem interessantes Tipo 100 de ataque Isso é um número bom né 115 de defesa é muito alto O HP dele é até ok Esse HP aqui é bem de boa Especial ataque horrível Mas essa especial defesa Não é Ela é mediana pra baixo né Ela é quase uma especial defesa baixa Mas ela é ok Ainda mais nessa geração Que todos os stats podem chegar no máximo Então tipo Defensivamente ele é legal Ele bate forte E é uma defesa física muito boa né Se a gente tivesse as abilities nessa geração Ele ia ser mais forte ainda Mas a gente não tem né Então Fica desse jeito aí Mas a questão dos stats Acaba sendo melhor pra ele nessa geração E nessa geração não tinha tanto Pokémon Com stats altos assim né Não era todo Pokémon Que tinha um stat bem Bem avantajado como é hoje Antes de vir pra cá Pra ir pro Tiki A gente vai ter que fazer a volta pra cá tá Pra pegar A gente pega o Rock Smash Aqui com esse cara Que aqui é TM Deveria ser um HM Porque é um TM importante Ele abre caminho né Mas eu acho que tem alguns Pokémon Que aprendem por level Nessa geração Por isso que eles botaram como TM E eu já vou botar no Sudowoodo aqui Pra cá né Rock Smash A gente vai precisar desse golpe agora Vou botar aqui no Sudowoodo Pera que golpe que eu vou tirar Vou tirar o Pra Mimic Oi tem Low Kick né Sudowoodo tem uns golpes bem da hora aqui cara Falei pra vocês Esse Pokémon é bom velho Beleza Essas árvorezinhas vai dar pra pegar Aipon Mas eu vou deixar isso um pouco pra depois Eu acho que eu vou me curar aqui primeiro Vou me curar aqui primeiro Na real Não na real eu podia ter voltado Eu podia vir aqui depois Agora que eu já tô aqui Eu vou pegar essa poção Eu quero Cut primeiro Eu quero pegar Cut primeiro Antes de voltar pra cá Mas bora pegar o item escondido Putz Mas acho que eu só posso usar Surf Se eu conseguir a Insignia né Tá Vou me curar logo aqui Não Deixa eu passar direto É Mas eu vou fazer o caminho aqui de volta Pra Dark Cave Depois que eu conseguir a Insignia Eu queria evoluir a Nidoqueen Antes Mas não vai dar Ou seja Eu vou ficar sem Dig A não ser que eu ensine Dig pro Croconal E eu deixo Eu fico aí que pro futuro Pra Nidoqueen né Essa época a Genga não tinha Levitate Hoje em dia também não tem Coitado do Genga Tiraram a ability dele Diglepuff Ih eu tô sem vida né Eu vou batendo aqui Pra me derrubar Nossa Hit que é eu É Não posso mais pegar XP Com a Fluffy Deixa eu trocar aqui Que fica perigoso Porque se eu passar pro nível 26 No ginásio Ele vai invalidar Anchor Botei Robote nele Pra pegar Pokémon que bate na árvore Vou dar mais um Robote Plim Ok As Gêmeas Nessa época não tinha batalha em dupla né Eu acho que nessa época aqui Eu acho que Eles já estavam meio que planejando Talvez A existência de Batalhas em dupla Porque o outro jogo Já tinha batalha em dupla né E geralmente Cara Eu não sei se é assim Mas geralmente Quando uma empresa Não sei se é geralmente também Mas eu acho que Quando uma empresa faz um jogo Se bem que essa daqui Ia ser o último né Esse ia ser o último jogo E a terceira geração Acabou sendo o último jogo Do criador também É Não sei se vocês tinham planejado A terceira geração aqui não Porque que eu me lembro Isso aqui ia ser o último jogo De Pokémon Mas logo na terceira Já veio batalha em dupla né E aí na quarta Criou-se o VGC Mas acho que eles pensaram isso Mais na terceira mesmo Porque esse personagem Esse personagem em dupla Aqui Meio que dá pra pensar nisso né Talvez eles Estavam tendo uma ideia Assim ou não Porque faz parte do RPG Às vezes algumas pessoas Perguntam Por que que O competitivo de Pokémon É em dupla Porque RPG de turno Ele funciona melhor Dessa forma né Você tem mais possibilidade De jogada De estratégias e tal Então Pokémon É um RPG de turno Mas que no começo Ali Não pensou muito bem Na questão né De ser um RPG de turno Tipo Eu acho que no começo Ali eles Também ia ser meio complicado né Tipo Pokémon Ser batalhas em duplas Assim logo no começo Da franquia E misturar isso no anime Eu acho que seria meio estranho né Porque tipo Você ia ter que começar Com dois Pokémon então Saca Acho que faz sentido Mas eu acho que os jogos Poderiam explorar mais Batalhas em dupla Porque são mais difíceis Elas são mais legais Na minha opinião Quando você aprende Obviamente né E a gente teria muito mais desafio Cara Tipo Os jogos Eles não te passam muito isso Então tipo Geralmente as pessoas Quando elas querem jogar Uma ranqueada Ou algum torneio De Pokémon Isso pode dar um choque Pra elas assim né Que elas vão ver Batalhas em duplas E elas vão começar A bater E os adversários Vão dar protect Então é um O jogo poderia estimular Um pouco mais isso né Tá Vou guardar o sudoudo aqui Fez o sozinho meio triste Coitado Tá Vou ficar assim Eu vou botar o dig no Só pra não esquecer Vou botar o dig no Croconal E agora a gente vai ter que enfrentar O nosso rival Então Eu vou pegar um pouco de level Com esse Croconal Antes de fazer o ginásio né Eu gosto demais desse ginásio Cara Eu acho ele muito estiloso Eu acho o Morin Também bem legal Eu acho ele marcante Dois Dois Na verdade os líderes De ginásio de Jotô Talvez um pouco polêmico Mas Eu acho mais legais Do que o de canto Eu acho os líderes De ginásio de Jotô Bem mais interessantes Tanto de personalidade Quanto aparência De tudo assim cara Achando os melhores também Mas aí já Uma geração posterior né Dava pra eles pensarem melhor Em fazer os Os líderes e tal Se bem que tem a Sabrina né Sabrina é um terror Na geração de canto Sabrina é uma líder De ginásio difícil Você bobear ele Você perde pra ela A gente já luta aqui Ou a gente luta depois Lembro Ah já luta aqui Já tem um Raunter Ainda bem que eu botei Dig A gente já treina aqui né Só ele me paralisa Pelo amor de Deus A animação do Dig Que engraçado né Tô tomando café aqui viu gente Se alguém perguntar O que eu tô tomando Caramba Tankover Essa é a diferença Que eu falo pra vocês Nessa geração Tipo Hoje em dia Seria totalmente Desbalanceado A gente não ter Nature E não ter Ives né E os Ives na verdade Não serem limitados Porque tem muito Pokémon fortão Hoje cara Olha lá Tem Bite Bite é bom também Pra vencer esse próximo ginásio Mas acho que Dig É um pouco melhor Porque o meu Pokémon É mais baseado em ataque Não tem tanto especial Assim Enfim É Que eu posso usar Dig O que eu ia falar Ah enfim Enfim Nessa geração Aqui não tinha Tanto Pokémon Broken Assim Então Balanceava muito Ter todos os stats No máximo Porque tipo Fica muito difícil Dar Hit Kayon Em um Pokémon Mesmo que ele seja Mais Franzino Que nem um Raunter Ele vai ter Uma boa defesa Nos tempos de hoje Não Tipo Tu não vai investir EV Geralmente né E tu não vai investir EV Na defesa física Ou no HP Assim de um Gengar Por exemplo Então Ele vai ficar mais fraco Vou jogar Nidorina Nessa época Aqui era mais Equilibrado Só que claro Isso também Poderia tornar Pokémon Por exemplo Como o Tyranita Um absurdo né O próprio Dragonite Também Isso também tinha Esse lado negativo Quanto mais stats O Pokémon tinha Ele realmente Ia ficar muito broke Todos os stats Dele ia ficar grande Então Você Poderia fazer um Tyranita Jalf Quake Crunch Com Thunderbolt E o Thunderbolt Nele ia bater forte Pra cacete Porque o Tyranita Tem um bom Especial ataque Só que no competitivo A gente investe Um ou outro É difícil Quero investir em dois Finalmente Com o Envenenado E a gente E a gente já percebe Que a Belief Tanca pra caramba Eu adoro O visual Da Belief Eu adoro 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 Aparentemente Na DLC Eles vão voltar Não sei se foi confirmado Isso Mas Estou ouvindo Falar as notícias Mas não sei se é confirmado Mas creio que volta sim Até porque Tem uma ligação Com Os jogos do Switch Porque por exemplo No No remake Da quarta geração Diamond Pearl Dá pra você pegar Esses Pokémon lá Você pega os iniciais De Kanto Jotô De Howling E da quarta geração Obviamente Então eu creio que Todos esses Pokémon aparecem Agora da quinta Eu já não sei Da quinta Talvez a gente Passe aí Duas gerações Sem ver esses Pokémon Você vê que tem o Samurott O Samurott é da quinta Mas o Em boa E o Seviper Eu acho que não aparece Não quero pegar muita XP Com esse bicho Derrotado Sai daqui O rival é meio chato Cara Porque Tem umas estratégias Meio chatinhas E a belief dele Chatona De derrotar Sofri aqui Esse lugar é bem Bem interessante Tem uns Pokémon Bem da hora De capturar aqui Eu tenho Rock Smash Também né Pera Ah depois tem o Sudowoodo Deixa eu pegar ele de volta Eu esqueci disso Eu vou pegar ele de volta E volto pra cá Pronto Voltei Aproveitei E curei meus Pokémon Felizmente não vende repelente Nessa cidade Eu passei na lojinha Mas não vende A gente vai ficar Encontrando Pokémon Mas nessa área Tem bastante Pokémon Interessante Pra pegar Próximo episódio Vai aparecer Algumas novidades Aqui no time Que bom que a galera Curte esse estilo de jogo É um estilo de jogo Diferente Tipo Eu realmente gosto De ficar mudando O meu time E agora faz muito mais sentido Também Porque Esse desafio aqui Eu meio que sou obrigado A cada insígnia Eu planejar uma coisa nova Ok Bora ver aqui Agora que vem Vem outro Koffing Eu dei um crítico Foi? Ah se bem que Koffing level 15 Eu acho que cai pra esse dig sim Koffdar não tinha Levitate Apesar de que ele tem Uma ability tão melhor Hoje em dia Na minha opinião Que é aquela que anula A ability dos outros Neutralizing Gas Acho que é assim o nome Acho muito melhor Mas Levitate é bom nele Assim Dá pra usar também Ainda mais se você quer fazer Um time com Spand of Quake Pode usar ele Um Rotten É vou dar um Rottengan aqui Olha o Growlithe Growlithe e Arkanaim São tão lindos nesse jogo Todos os jogos aí São lindos Até a versão Rissui nele Ele não caiu Também o Rottengan É um golpezinho Meio Como é que é Treffi agora Não é tão bom Primeiro eu vou explorar Tudo que tem aqui em cima Ou eu já caio aqui Ou eu já me jogo aqui Aqui a gente vai liberar Os lendários Ah mas aqui Eu não tenho Strength ainda Isso aqui eu só libero depois Tem que lembrar de voltar aqui E ali tem os As feras lendárias né Ó aqui dá pra capturar Coffee Interessante Um Pokémon bem interessante Pra se pegar aqui no jogo Mas tem outros legais aqui É eu não consegui Eu tenho que cair exatamente Aqui na esquerda E aqui no meio né Então a gente vai planejando melhor Deixa eu ver Acho que aqui a gente já pega o item Ok Ok HP Up Esse tipo de item Já usa logo tá Porque Quando o teu Pokémon Bate um certo level Tu não pode mais usar isso daqui Então tenta usar um pouco antes Isso aqui te ajuda bastante Ah Vou botar a Nidorina HP Up Isso te ajuda bastante A bater os EVs Dar uma upada Vou derrubar esse Ratataki Só pra passar de nível Acho que é HitKO É Crítico Crítico nessa geração Eu acho que era 10% A chance né Era meio roubada Hoje em dia é 4,67 Uma coisa assim Mas 10% de crítico É muito Muito alto Cara E o crítico ainda era vezes 2 Tipo era roubadíssimo Pra vocês verem Como esse jogo Já foi mais quebrado Do que já é Suplimpa Watergun Engraçado né O cara tem um Charmele Acho engraçado Quando os treinadores Têm um inicial Porque o inicial Eles são meio especiais Pra quem Pra quem é o protagonista Só não me engano É nesse ginásio Que a gente já poderia Trocar com as versões antigas Eu acho que a partir Da quarta insígnia Tu pode Se tu tivesse ali A versão Yellow Etc Tu poderia fazer Por que ele ficou Preto e branco assim? Já era assim a roupa dele? Será que ele virou uma pedra? Foi amaldiçoado? Ou é bug? Estranho É que speed Vou tudo vender isso daí Que eu não vou poder usar em batalha Tá, já passei de nível Ficou de boa Isso tudo a gente vai capturar depois Ok, agora tá na hora de liberar Os doguinhos A gente chama de doguinho Mas são feras São bestas Não são necessariamente cachorros E cara Pra mim Eles eram O Flareon Vaporeon Jolteon Morreram E o Rojo E o Rojo Ressuscitou eles Se tornando Esse tipo de Pokémon Só que A Game Freak Eu acho Que ela Eu acho Não dá pra afirmar Porque nunca teve nada oficial Sobre isso Ela já até fez Uma animação Mostrando isso daqui E na silhueta Ela mostrou Na hora desses Cães que morrem Ela mostra uma silhueta Meio diferente Não dá a entender muito Que é o Eevee Flare etc Mas então Que Pokémon são esses? Entendeu? E outra Hoje em dia A gente já sabe Que os lendários Existem vários Não existe só um E tal Então Mais desses morreram E toda vez que eles morrem O Rojo Transforma eles em feras Então Mas cara Desculpa Pra mim São esses três Pokémon Ela só não quer admitir Ela só não postou nada Oficial admitindo Por quê? Porque logo nessa casa A gente enfrenta As Kimono Girls E elas usam As evoluções do Eevee Então tudo bate Tipo Os Eevees são bem importantes Na Lore aqui De Joutou E eles estão Tipo A grande marca deles Que é essa batalha Que a gente vai fazer agora Estão justamente Onde estão as feras Que tem a mesma tipagem Então Cara É isso A Game Freak Só quer botar um mistériozinho Ela nunca negou Mas nunca disse Que é também Só tem essa animação Aí de Joutou Recomendo vocês procurarem No próprio canal Da Game Da Pokémon Company Oficial Tem essa animação De Joutou E a silhueta Que mostra ali Os Pokémon morrendo No incêndio Não Aparenta ser Evolução do Eevee Mas não aparenta ser Nenhum outro Pokémon Também Pra ele ser um negócio Meio Estranho De um Bicho que a gente nunca viu Entendeu É isso A gente fica sem resposta Será que eu faço Primeiro aqui As batalhas Das Kimono Girls Ou eu faço Insignia Eu vou fazer Primeiras batalhas Aqui Porque eu vou Pegar Surf E aí O meu Crocon Vai ficar muito mais forte Aqui elas dançando Acho que Mano Girls Elas são Elas fazem parte Da Elas fazem parte Da história Da região Só que aqui Não é muito Rebuscado isso Você vai ver isso Muito mais Na versão remake E eu acho que É muita limitação Da época Eu não acho Que eles criaram Pro remake Não Acho que eles já Queriam fazer Tanta coisa Aqui Mas não dava Pra botar Eu entendo eles Tipo Eu já tive uma época Que eu fazia jogo Com meus amigos Já fiz jogo Em RPG Maker Também Não tenho mais Esses jogos Se eu tivesse Eu até botaria O link Pra vocês baixarem Mas eu já Cheguei a fazer Joguinhos completos Assim Cara Tu quer botar Tanta coisa Tu tem tanta ideia Mas Chega na hora Tu tem um limite Aí Entendeu Tipo O teu PC Não vai aguentar Ou então O jogo vai ficar Muito pesado Ou então Tu nunca vai terminar Mas tem bastante Lore aqui Desrotou Que não foi Só foi implementado No futuro Tem até A Safari Zone E a Battle Tower Na versão remake A versão remake Desse jogo É sensacional É um jogo Que a gente gostaria De ter Hoje Né Que os jogos Atuais fossem Igual As versões remake Desse jogo Aqui Porque ela é imensa Tem coisa pra caramba Pra você fazer No indie game Tipo É muita coisa Esse jogo Já é enorme A versão remake Fica maior ainda E tem os desafios E tem os desafios de NPC Porque nem sempre A gente quer jogar Ranqueada Ou então Torneios online E tal Às vezes a gente Quer duelar com o NPC Porque o NPC É diferente O NPC Ele vai criar Um desafio Que você não conhece Geralmente Não vai conhecer Né Então você tem Que se adaptar Né E é uma espécie De puzzle Você tem que se adaptar E criar Estratégias Pra vencer o NPC Competitivo Não é bem assim É mais complexo Obviamente Mas Ele é cheio De variantes Né Ele não tem Um fim Então eu gostaria Muito que os jogos Atuais Tivessem mais isso Né Sem precisar De DLC Sabe que pode vir DLC Mas Depender de DLC Cara Eu acho meio Zoado Mas enfim É uma É uma prática Muito comum Hoje em dia Que eu acho Que a maioria Das pessoas Aceitaram Eu nunca gostei Mas É o que eu sempre falo Se eu boicotar Vou boicotar Sozinho Quase que não saiu A palavra Boicotar Ok Ih rapaz Tu ganha Muita XP Aqui Calma Senão Eu vou passar Do limite Ainda bem Que eu me atentei Aqui Acho que Eu vou usar Um Sudoludo Agora Agora Não Bota Nidorina Eu queria até Usar um pouquinho O Sudoludo Aqui Mas já foi Flare Vai ter Vaporeon Agora E tem uma Kimono Girl Que é verde Será que é Referência Ao Lithium Que viria no futuro Tinha que ter Uma Evolution De pedra E um voador Eu sinto falta De um de pedra E um voador Até porque As Evolutions Tem stats Bem altas Os stats Total Das Evolutions São 15 e 30 Se não me engano É bastante coisa É que tem algumas Evolutions Que não são bem distribuídas Tipo O Flareon Por exemplo Se ele tivesse um pouco Mais de HP Ele seria tão mais Interessante Cara Então Alguns não são bem Distribuídos Mas todos eles Têm o mesmo Stats Total Por que que o Umbreon É tão poderoso Por exemplo O próprio Vaporeon É poderoso O Vaporeon Só sofre de Golpes ruins Atualmente Ele perdeu o Scout E ele ficou Um pouco bad Mas é um Pokémon Forte também Então Tinha que ter Mais opções De Evolution Ficaria mais interessante E errei o golpe Ainda não sou tipo Ground Então não vou tomar Muito dano E Vaporeon Como é muito defensivo O Poison Aqui é Muito bem vindo Nice O próprio Jouton O Jouton É um Se ele fosse Se tivesse Mais especial Ataque Mais speed É que nessa época Aqui Jouton Era muito forte Mas Atualmente A gente já sabe Que a speed Dele E o ataque Dele Não é Lá Essas coisas Speed Até que é ok Mas o especial Ataque não é suficiente Eu tenho vontade De usar esse bicho Agora Tá O que que eu dou Mais dano aqui Vou ter que dar Double Kick Tirou minha defesa Jouton Jouton nessa época Então acho que já é separado Tipo o primeiro hit Pode ser crítico O segundo não O primeiro não é crítico O segundo é crítico Já era separado Aqui é na primeira geração Que não tinha isso Então é legal bater com o Double Kick Porque aí tu ganha uma chance a mais De dar crítico Enfim Depois que a gente derrotou todas elas Fala com esse NPC aqui E aí a gente ganha um surf Aê E tem Se vocês repararem Tem até uma gravura aqui Tipo um sol E umas árvores Meio queimadas Sei lá Pense Ah são flores É nada a ver Do que eu tava olhando Mas enfim Pronto Agora tem o E aqui que eu falei Por que que eu escolhi O Croconaut também Tipo Eu já tenho o surf Cara No quarto ginásio Tipo uma Um move muito forte Não só porque é HM Mas é muito forte Entendeu Se você jogar com o de fogo Ou de planta Você não vai ter um golpe Tão poderoso assim No Early game né Pra botar no teu Pokémon Até que o episódio Tá ficando Meio longo assim Cara Porque Pokémon é um jogo também Com uma progressão Mais lenta né Então Alguns treinadores ali A gente tem que fazer Uma coisa ou outra Acaba passando tempo Beleza Agora é o ginásio Partiu É Aqui tem um mistério Mas acho que eu lembro Esse caminho Difícil esquecer Joguei tanto isso daqui Cara Algumas estratégias Outras eu vou esquecer Porque a gente Todo dia fica Lembrando das estratégias Atuais né Pra quem joga Os jogos atuais Principalmente competitivos Ficar com aquilo Na cabeça O dia inteiro Eu esqueci de trocar De Pokémon Ah Fiquei com um pouco de medo Agora porque eu vou passar De nível Se eu ficar usando É Vou ter que usar o Sudowoodo Pra vencer Esses treinadores Pera Pera não Nidorina aprende Eu vou botar Surf nela Deixa eu ver O que eu posso usar Aqui É só o Rockthrow Mas Esses caminhos Dá pra lembrar Quase tudo Ele tem um ataque alto Então Difícil o Ghastly Tancar Ghastly Que não tem Muita defesa física É só o King É só o King E o Rockthrow É igual como foi o Poison Que eu tentei fazer no segundo ginásio É Que é um erro né Isso aqui foi mal planejado nessa época Porque o certo é tu ficar tomando hit Se tu tá envenenado Se bem que eu acho que Curse Continua se o Pokémon sair Se o Pokémon que der o Curse morrer Não lembro disso Acho que atualmente continua É só se o teu Pokémon sair de campo que para Ok Supim Pronto foram todas Ah então eu não preciso botar Surf na Na Nidorina mas eu vou botar né Coverei já mais ali pra ela Deixa eu botar aqui Surf Pô agora eu me empolguei com o Sudowoodo cara Bem fortinho também Ah é só a Nidoqueen que pode aprender cara É enfim Vou ter que usar o Sudowoodo mesmo Que meme A gente não pode evoluir ela agora né Isso aqui é triste velho Deu nem pra botar Dig no Pokémon Tá Eu vou tirar o Paralyze dele Se eu tiver como né Tem tem Então aguenta isso Só até a gente chegar no Morin Aí tem que vir pra cá Vai até a velhinha Depois vai pra esquerda e sobe né É meio zigue-zague aqui né Acho que não tem mistério Mas eu não lembro se o último caminho ali Depois da velhinha é só subir Eu não lembro se é assim É ali o final eu vou ter que adivinhar Mas acho que era só subindo Opa Se a gente não errar o Rock Throw Ele cai E eu não tomo esse dano Supimpa 500 XP Raunter Usei o Curse de novo Mas eu já tô Amaldiçoado Uh Ah foi crítico Não sei se eu mataria não Foi crítico Nossa O Sudowoodo O Sudowoodo tá bravo cara A gente veio pra cá E veio pra cá Talvez tenha um caminho Que a gente não precisa enfrentar o treinador Os treinadores Talvez sim Mas lembre-se que eu tenho que fazer todos É obrigatória Vou fazer a platina Better Curse Não é do Spite Que não vai funcionar Porque eu não usei golpe nenhum Esse aqui não cai É level 22 Nunca que ele caia Não perde nem a metade da vida Spite Isso é péssimo Eu tô perdendo meus golpes Se ele der outro Spite Eu já não tenho mais golpe Mas ele caiu Então foi o Ro Eu não ter tirado a metade da vida dele Cara Pior que o Sudowoodo Tá me ajudando né Pensei que eu nem ia usar esse Pokémon Boa Eu creio que é só subir agora Essa Sprite da velhinha louca É engraçado Já quer me dar outro Spite Eu tenho o Aether Não lembro se eu peguei Acho que eu peguei sim Lá na floresta Ok Hit KO E eu só tenho mais um Level 20 Será que ele cai? Não posso usar item né É eu vou dar um Rock Throw E aí eu troco pro Scythe O Scythe é limpo o resto Ok Porque o Scythe também é uma condição De eu ganhar esse Ginásio Apesar dele não dar dano com o Pursuit Porque além de ser um dano especial E eu não tenho especial ataque Os Gengas e Hountas Têm mais especial defesa Que defesa né Então é péssimo Mas até que deu um dano bom Vai ajudar Esse gritinho do Gess Ah é 2 hit KO Tá ótimo Não me dá Spite Cara Tá mas Pursuit tem bastante Tem bastante Bastante Valeu Marta Derrotada É só subir aqui mesmo Bom Deixa eu usar aqui o item Que eu acho que eu tenho um Eder É eu tenho um Eder Ok Vou botar aqui no Sidoudo Ahn Tem algum item que eu posso colocar Não existe um Willow Isp Nessa geração ainda né Eu acho que eu tenho Barry Não tem Barry Eu tenho Barry Não eu não tenho Barry É acho que não tem nada Pra fazer aqui Ah ele pode dar Confuse Ray né Eu vou dar Eu vou dar então aqui Esse item pra dois Pokémon Pro Fluffy E O que que pode ser Minha condição de vitória Crocodile né Pronto Se ele tentar me deixar confuso Eu tô de boa Partiu 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 Realmente é complicado Esse ginásio Porque mesmo o Shadow Ball Sendo físico nessa geração Lembra que todos os stats Dos Pokémon Podem chegar no máximo Então o Gengar tem um Ataquezinho ali Ok Pro Shadow Ball Com 80 de Base Power né Eu acho que era 90 de Base Power Nessa geração Não era nem 80 Então tipo Ele dá um dano E ele é muito rápido É muito difícil Passar do Gengar Nem sei se tem um Pokémon Que a gente pode ter Antes que passa a Speed dele No mesmo level No caso Ok O Gasterly já caiu Pô O rei do Ginásio Tá sendo sudoludo Cara Até agora 53 já de ataque E eu vou tankar bem o Shadow Ball Já que é físico Acho que eu já vou trocar aqui Eu vou trocar pro Scyther Porque eu tiro o Curse de mim E se o Scyther cair Eu tenho uma Free Switch pro Fluffy né Eu quero dar a Thunder Wave No Gengar dele É o ruim que ele tem essa estratégia também De dar Sleep E ficar se curando né Com o Druid Eater Só que é difícil acertar o Hypnose né Mas uma hora ele acerta Ok Gengar Agora chegou o bichão Agora eu vou ter que sacar o Scyther aqui Ainda mais que ele acertou a Hypnose Nossa Eu tenho que torcer pra ele errar Fluffy também né É eu devia botar uma Berry Que cura Sleep E eu acho que eu tinha uma não E tem que ser Berry tá Se equipar o item Tipo Awakening Não funciona Ixi Scyther nem conseguiu fazer nada aqui Tá Eu só preciso acertar um Thunder Wave Cara Please Não me bota pra dormir Ah Não acredito cara De primeira Nossa Ele vai limpar meu time inteiro Nossa Eu nem tanco Acorda please É Ferrou E agora Como é que a gente vai vencer isso aqui Tocar pro Sudodo E ele vai jogar nessa estratégia né Porque não tem que ele dar Shadow Ball Eu acho que a gente vai A gente vai perder aqui galera Porque ele não erra Hypnose A gente vai perder infelizmente E nessa época eu não tinha ability né Não tem como a gente ser imune a sono etc E eu não acorda De jeito nenhum É Vai ter que ser sacado aqui É Já era Já era A gente vai ter que perder e voltar aqui Ah Minha segunda derrota cara Mas enfim Tipo A gente só ganha isso aqui se ele errar O Hypnose né Talvez a gente tenha uma chance Nossa Que ela só bate com isso Sei lá Vou dar algum danozinho aqui Errou Hypnose Infelizmente foi nela Mas Qualquer danozinho que eu der aqui Talvez o Dig derritirou Mas ele pode curar né Nossa Eu dei zero de dano Eu não tenho outro golpe pra usar Tá Vou trocar aqui pro Croconal Cara É rezar pro Croconal esquivar Pelo amor de Deus Esquiva Hypnose é muito difícil de acertar E eu tenho quase certeza que o Dig derruba Ok Aleluia Depois de ter acertado uns 30 Ele errou Mas será que derruba aqui Eu não sei Nossa Não chegou nem perto de derrubar Tá Aqui eu vou trocar pra Nidorina Não dá pra estalhar a Hypnose Que tem Hypnose pra cacete E aqui eu troco pro Croconal de novo Ele vai querer dar Dream Eater E rezar pra ele errar de novo Será que o Surf daria mais dano ainda Acho que o Dig é melhor Esquiva Croconal GG É GG porque tipo Mesmo se eu acordar ele A gente não vai dar o dano suficiente Caramba cara Cara que tenso velho É acabou que isso aqui vai ser o pior ginásio Mas eu tenho quase certeza que eu tenho Barry pra curar isso Eu só vacilei mesmo E eu tenho que botar essa Barry na Flaff Porque se eu paralisar o Gengar Aí eu bato primeiro É GG Ele vai limpar todo mundo aqui Não tem como dar Surrender na luta né Tem que ir até derrubar todo mundo Será que aqui é o Roll Talvez a gente não morra E aí eu consigo bater Bora ver Não Que tenso velho É clapado GG E aqui é super efetivo né Dream Eater é psíquico Cai de uma vez Segunda derrota nossa gente Mas aí eu acho que eu vacilei cara Deixa eu ver aqui Segunda derrota da série Tá difícil isso aqui velho Mas eu acho que eu não tenho essa Barry não Eu não tenho essa Barry É eu nem tenho Então tipo nem foi vacilo meu Será que eu encontro por aqui assim? Tem uma árvore Acho que tem árvore aqui né Bora ver Não Sou um Apricorn aqui Pronto Dessa vez eu salvei Porque aí eu só vou ficar dando reset Se eu perder Porque aí eu não fico perdendo dinheiro né Acho que isso do Udo Tem que continuar na frente Cara Eu tenho algum golpe Pra botar na Nidorina Porque a Nidorina Tá meio Deslocada aqui né Vou botar um Flash Tem Roll Out Tem que fazer não cara Nidorina vai ser um Pokémon a menos Eu posso usar ela pra saque né Posso usar ela pra fazer play Mas assim Ele tem que errar Hypnosis Na Flath Se ele não errar Hypnosis Na Flath Aí não adianta Eu tenho Não Eu tenho Sleep Powder Com a Butterfree né Caramba velho Enfim Vamos lá Vamos tentar Acho que eu já saco O Sudowood Já fico com ele aqui Até ele cair mesmo Night Shade Ele vai perder bastante HP É que eu não caio né Porque é o dano do level Com 10 de vida No caso E agora Já vem alguém Caramba Minha condição de vitória Tá dele errar Hypnosis Que é uma chance muito alta De errar Mas ele não erra Não faz sentido Da ideia Hypnosis Aqui né É Bater com o Shadow Ball Mas tudo bem Como eu falei Eu queria sacar o Sudowood Ele podia bater Com o Shadow Ball De novo né Faz a boa aí Cara Please Aleluia Nice Nice Agora a gente pode vencer É Foi de segunda né Tá bom Perder uma E vai ganhar na segunda Ih já tomou full para também Não tem problema Ele me dar Hypnosis Que eu posso ficar saindo de campo Pra ele não curar HP né Por isso que eu precisava Do Thunder Wave Porque aqui eu não quero Que ele cure HP Então eu já posso jogar Acho que o Scyther derruba ele É o Scyther derruba Ainda pego o level com o Scyther Eu pensei Eu pensei que eu ia ter que fazer várias lutas gente Ainda bem que foi de segunda cara Mas Se ele acertasse no Hypnosis ali Já viu né Eu ia ter que Tentar de novo Ficar resetando até aí Eu podia ter salvado antes né Porque aí é só ficar resetando Perdi a grana de graça Ok E aí o último Raul ter aí Whatever A gente ganha aqui Bem de boa Porque eu tenho Croconel né Tomou um crítico já Cara Que sufoco velho Rapaz Cai bicho Ok Aê Gimme Me dá minhas conquistas Pô cara Se tivesse uma árvore Eu não sei se dá pra gente conseguir Uma árvore que dê a Barry Que cura sono Aí seria 100% né Mas Não tinha cara Claro Você pode usar item né Tipo Não tá na platina aqui Que não pode usar item Pra acordar Eu poderia fazer isso Mas Como eu botei nas regrinhas dele No primeiro episódio Não pode usar item Aí é complicado né Deixa eu atualizar aqui pra vocês É A conquista Dá um F5 aqui Deixa eu carregar o site Tá aí ó Você tem a conquista do Mori E da insígnia dele Pronto Agora pra finalizar o episódio Eu vou Eu vou voltar lá pra Dark Cave E depois a gente vai pegar a Moonstone Partiu Pronto Cheguei aqui na Dark Cave Deixa eu usar aqui O Flash Que agora eu tenho né Essa música daqui é engraçada Música meio De tensão Pera mas será que eu posso Já pegar esse item? Aqui ó Ele tá mostrando esse item aqui ó E nessa parte aí Tá explicando que eu tenho que usar Rock Smash Mas Será que já dá pra pegar? Eu não sei até onde a gente consegue Andar aqui na Dark Cave Deixa eu ver É eu nem cheguei a pegar esse item Também aqui Eu não enxergava nada Eu não sabia ela decorada também Esse pedacinho aqui Eu acabei nem explorando Só fiquei no começo ali É se tiver É pra lá né Não mas não tem caminho ali Ah tem Rock Smash aqui Ok 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 Dá pra explorar um pouco mais ainda Ó que da hora E se apareceu o Dance Pass aqui A gente já pegou ele Dance Pass e Shine Já pensou velho Olha como o Shine era muito mais valioso Antigamente cara Não que perdeu seu Seu valor hoje Como eu falo Hoje em dia não é que o Shine é fácil Ele é muito mais fácil Mas não é fácil também Mas eu gostaria que fosse bem raro mesmo Que nem era antigamente Bem raro mesmo Meio que o pessoal cheatava o jogo também né O pessoal tinha um monte de lendário o Shine também Só com cheat Não ia mudar muita coisa Ah então dá pra explorar bastante coisa Depois que pega o Rock Smash Pode crer E é bem aqui né O item escondido Aqui Deixa eu ver exatamente onde é É só entrar aqui na casinha Que da hora Não lembrava que dava pra explorar tanto essa caverna assim Depois que pegava o Rock Smash Só que a gente consegue algo em especial Peraí Aí É vai chover Zubat Vocês sabem que é caverna Então tipo Zubat Geodude Vai chover isso aqui Eu tô sem escape rope né Mas aí eu na hora de voltar Eu dou um cortezinho Se não sofrer Só eu Elixir Isso é bom Vamos ver o que tem pra cá Não tem mais item escondido aqui Vai ser item normal no caso O Hyper Potion Eu vou me jogar aqui Que dá o mesmo caminho né Se eu viesse por aqui É Ai tinha um item ali cara Ai Vou ter que voltar pra pegar esse item Só que não dá pra voltar por aqui Porque eu já sei onde eu vou sair Eu vou sair lá no começo É depois eu volto pra pegar esse item então Ah Acho que dá pra pegar aqui por baixo Não Não precisa fazer a volta não E que legal cara Agora que eu percebi Que a gente vai sair lá no comecinho Onde pega Geodude E aí vai Pro lugar que eu quero ir né Que é pra primeira cidade Pra pegar Moonstone Olha como o level design desse jogo É sensacional cara Eu falei tipo Acho que eu falei no primeiro ou no segundo episódio Porque o mapa de Geodude Eu não acho assim tão Tão legal assim Porque Ele é meio pequeno e tal Mas Ele tem várias coisinhas assim Que torna ele interessante né Mesmo ele sendo menorzinho e tal Tipo Eu acho ele muito legal É que eu não Eu acho ele Às vezes eu vejo as pessoas Endeusando muito mais Geodude Do que eu acho que ele é Entendeu A região de Geodude Não o jogo em si Mas essa questão do level design Realmente é bem interessante cara Porque olha a gente Saiu saca A gente saiu em um lugar Totalmente diferente E tem outro lugarzinho aqui Tá mas não dá pra fazer nada As cavernas são As cavernas da era 2D São interessantes né E se por algum motivo Por algum A gente pega a berry Que cura Ah não Aqui é a berry E para lá Eu não tenho mais espaço né Tá então ao invés de vender Eu vou Dar toys nesses itens Que eu não vou poder usar Mas as berries Eu posso usar Cara se tivesse a berry Do sono aqui A gente saberia né Que Que a gente poderia pegar aqui Para vencer a estratégia Do ginásio lá Mas realmente Não tem né cara Não consegui Se você souber Onde pega aí Uma berry escondida Do sono Me fala Será que saindo Pela direita ali Do ginásio Da Djekruti Que teria uma Não sei Realmente a gente tinha que Rezar para ele errar Hipnose Ih rapaz Será que esses treinadores São fortes E agora Nem sabia Da existência De esses treinadores Aqui Ou não lembrava né Não Eles são mais fraquinhos Ok Só de ter visto Manky ali Eu já imaginei Fiquei preocupado Porque Cara Low kick Não dá muito dano Nele né É Ele tanca Rock throw Mas vou ter que Bater assim Ainda bem que ele Errou low kick Low kick errava Nessa geração Que estranho Mas acho que eu não caio Para low kick não É 120 Não é 120 de base power Nem sei Não sei se low kick Funciona igual Como funciona hoje em dia Ou é só 40 de base power Não sei como é Esqueci Ok Oi Fez parte da nossa Quest né Ah eu tenho que pegar Esses itens gente Porque faz parte também Da platina Pegar todos os itens Ahn O que que eu posso sacar aqui Eu posso sacar isso aqui Ok Tem um outro caminho Ali para a direita Que eu não sei se Se vai ter item também Porque assim gente Esse lugar que eu estou explorando Eu acho que eu explorei Pouquíssimas vezes Mas no endgame Do jogo Não fazendo esse caminho Aqui pelo começo Eu achei muito legal Isso daqui Olha como o joutou Ele é um pouco maior também Tipo do que a gente lembrava né Tem mais coisinhas Que dá para fazer Então acabou que esse episódio Ficou mais longo mesmo Porque a gente liberou espaço né Eu esqueci de dar surf Na cidade de Violet Eu podia dar um surf lá também Essas explorações Eu faço em off E aí eu gravo para vocês Quando eu estiver fazendo Para poder mostrar No próximo episódio Porque como eu estou sem fly Não sei se vocês perceberam Mas eu vou ter que ir andando Para Violet City De novo Mas não Até que é rápido Supimpa E aqui ó É onde tem o Geodude No começo do jogo Que dá para pegar um Geodude Ou o Spearow também Dá para começar de Spearow Porque o outro Spearow A gente só pega lá Na segunda No segundo ginásio Ele já aparece aqui também Que da hora Gostei 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 Dá um cutzinho aqui Pegar um atalho E a gente vai finalizar o episódio Lá na Moonstone Fazendo a nossa Nidoqueen E botando surf nela Aê Cidade de origem Eu posso falar com a minha mãe né Eu posso retirar dinheiro com ela Não, eu acho que a minha mãe não me cura aqui Eu me curo nessa parte aqui ó Aqui é diferente O profissão podia dar essas coritas para a gente aí né Ou é o Sindacuil na real aqui né Tá sobrando aí cara Ele não vai né Já sabe que ele não vai fazer isso Dá um surfizão aqui Agora a gente pode pegar Tentacu Mas eu já tenho Tentacu né Então whatever Dá para upar aqui Upar aqui é bem interessante tá Bem interessante mesmo Porque tipo é nível 22 Tentacu nível 22 Ele dá muita XP A gente pode encontrar Tentacru aqui também Então inclusive Eu acho que eu vou dar uma upada aqui cara Vou finalizar o episódio nessa parte né Eu já fico aqui para o papo Supimpa Deixa eu dar um flail Ainda bem que ele não me bateu com água 330 de XP Pokémon selvagem E a gente tem Diggy agora Tem Pokémon elétrico também Então a gente tem bastante situação aqui para Para upar bem Acho que eu posso upar a Butterfree aqui também Ela está com Confusion né Confusion dá super efetivo Que ele é envenenoso Olha o Tentacru Já posso até capturar ele também né Cara isso aqui dá muita XP velho Vou tentar derrotar ele Não me envenena please Ok Ok Ele não tem uma defesa física muito boa É mas não é to hit KO De novo não me envenena please Ok Acho que isso nem envenena né Isso dropa a defesa Alguma coisa assim Constrict Não vai tirar nada Eu acho que seria interessante Capturar um Tentacru agora né Tentacru é um especial Um especial ataque bem alto Então Não é bem alto Mas é alto E a gente está com Surf e tal É vou ver Mas só para vocês verem Quanto de XP A gente ganha aqui Que ele fala da região de canto Acho que ele já dá o mapa de canto Para a gente também E aqui a gente consegue a Moonstone Não dá para fazer isso na versão remake Tá Somente nessa Nas antigas Aê Foi E agora pegar Fazer a nossa Nidoqueen Eu vou aproveitar que eu vou fazer o caminho de volta Eu vou lá na segunda cidade Botar O Cush Para fazer umas pokebolas né Que a gente pegou umas apricões aqui Diferentes Vai Nidorina O que é Nidorina está evoluindo Legal essa pose dela né Acho a Nidoqueen bem bonita também Eu acho bacana Esse visual de Pokémon Bipet Assim Aê Pog Deixa eu ver se ela prende agora o Surf Que é para prender né Ah agora ela prende ó E é ótimo botar Surf nela também Porque num duelo contra a Ground Ground Contra a Ground ela vence por conta do Surf né Contra a Pedra A gente vai ter a Quake Mas Pedra geralmente tem uma defesa Defesa física alta Surf bate no especial Bom Então é isso gente Vou finalizar o episódio por aqui Eu vou aproveitar e vou upar Nesses Tentacool Já que dá para me curar ali no Professor Também né E aí eu já fico preparado Para o próximo episódio Beleza Então obrigado para quem está acompanhando aí Está cobrando os episódios novos Fico feliz que essa saga aqui É bem legal Meu jogo predileto né Da franquia E espero que Vocês estão de curtindo Deixa o like aí Se inscreva né Comenta E se puder virar membro aqui do canal Agradeço bastante Você entra lá no Enfim Tudo isso eu vou falar na próxima tela Agora que é a tela dos membros Valeu Fui Muito obrigado para você que me ajuda financeiramente Assinando aqui o canal no YouTube E caso você também queira ajudar o tio a sobreviver nessa plataforma Basta clicar no botão seja membro Fica do lado de se inscrever E por apenas 5 reais Você entra no nosso Discord de membros Ganhe emotes exclusivos E fique eternizado aqui no final de todos os vídeos Aos demais Muito obrigado pelo like Pela visualização Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui Tchau